Olá, meu nome é TAC3, estou aqui na Vague Media e vou gravar o Zack Storm, a personagem Kroger, e espero que gostem. Essa foi apanhada ao nível da liga viking de pedra-bol. Kroger com ovo, problema, vai embora. Vikings não têm coração, Vikings têm estômago grande. Este é o almoço do Kroger, cara de gelo. Kroger não pode comer o ovo, por isso agora o Kroger vai. Cara de gelo, não lavámos as mãos. O almoço do Kroger! Tu... Tu tens o estômago de guerreiro, cara de gelo. Não precisas de um nome viking, Freya. Quer dizer cara de gelo, mas sou a melhor. A Freya acha que são parecidos. Quando o Kroger era pequeno, vivia com ursos polares. Por isso o Kroger fala animalismo. Aguenta-te, Freya! Teu Kroger está a chegar! Façam alguma coisa, salvem a Freya! Pobre pequena Freya, Freya. Assustaste o Kroger, sabias? Se tentarem meter a Freya na prisão, vão falar com a espada do Kroger. Freya, fique com o Kroger. Odin, guia o meu braço! Ragnarok! Mas está frio aqui e a Freya está cansada. Talvez possa ficar com o Kroger um pouco mais. A Freya diz que quer ficar. Não pode esforçá-la a ir embora. E se não encontrarmos a mãe dela? Pensa nisso! A Freya pode ser rejeitada pelos outros. Ou comida! Temos de voltar atrás. Que pena! Isso quer dizer que a Freya tem de ficar connosco. Esta é a tua mamãe, querida. A rainha das serpes. O Kroger é só teu tio. Tens de ter com ela agora. O Kroger não tem medo. Um viking não tem coração e um viking não tem medo. Nunca! Nunca! Ah, desculpa. Nunca! Linda mamã! Muito linda! Ragnarok! 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 Vês? O Zack fala a língua deles agora. Tal como o Kroger. Bom, espero que tenham gostado desta experiência. E não se esqueçam de ver o Zack Storm na SIC. A partir deste tempo. Tchau! 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 Tchau!